Rapaziada, antes de começar esse vídeo, o YouTube, ele não tá mandando a notificação Pô, 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 vai aí, esse pô, vai aí, pô, pô Clica aí no sininho aí que tem embaixo, é um sininho maldito, sininho maldito, clica na pôr do sininho No chininho aí, no chininho, pra chegar a notificação aí, porque senão aí eu fico pobre, se vocês não ver meus vídeos eu fico pobre E outra coisa, quando o meu canal bater 3k, eu acho que ia cipar quando eu postar esse vídeo, eu acho que já bateu Mas, comenta aí nesse vídeo O que vocês querem que eu faça quando bater 3k? O especial de 3k, quem vai fazer é vocês Vocês vão comentar o que vocês querem que eu faça, pode ser qualquer coisa, de um daily vlog Ah, não imagina eu fazendo daily vlog, que merda Ah, sei lá, qualquer coisa, eu acho que eu só não vou fazer um desafio, por quê? Um mongoloide vai comentar lá embaixo Aham, meu, bota fogo no mendigo Eu não vou botar fogo no mendigo, eu até botaria, mas eu acho que eu não gravaria Então, comenta aí o que vocês querem que eu faça, pode ser, sei lá, jogando qualquer jogo Menos LOL, né, porra de LOL Mas hoje, a gente vai jogar o quê? A gente vai jogar um ADM, só que no servidor impossível de ficar positivo É o quê? O veterano Deixa eu dar gol Aqui é o servidor maldito, mano Aqui não dá pra ficar positivo, é só nego de dual Mas fazer o quê? Hoje eu acordei e falei assim Vamos passar raiva, vamos passar raiva Começou agora, tem 12 minutos O MLG tá ali, ó Só dá nego bom aqui, viado Eu nem sei nem como que eu acertei esse cara, que pra mim a mira não tava nele O cara tá de boina, velho Se você quiser, se vocês quiserem Treinar aqui Não vem pro veterano, não, mano Você desiste de jogar Opa, aqui, já tem um cara ali de dual Você corre Vai, tá piscando ali Toma, meu MLG, bombado O cara ali, aquele carinha Ui, rapaz Um cara ali em cima Vou tomar um single Eu não acerto o cara de boina mais, velho Costumei jogar com os caras sem boina Vamos tentar ficar top frag nessa posição da M Pode contar as M que eu fiquei Tem um cara fazendo pre-fire ali, mano Eu dei quando os caras começam a fazer pre-fire Ah, essa arminha é triste, hein Que dano que ele me deu Bom, MLG Vai pre-fire mesmo, arrombado Vou pegar ele lá fazendo pre-fire Caralho, eu só tô errando aquele cara lá Ó os caras lá Vamos solar uma ali Que isso O cara tá doidão querendo me solar ali, viado Ah, eu acertar aquele cara, mano Mano, é uma barulheira nessa porra aqui dessa DM Mano, essa bala não era nem pra mim Os caras perguntam se eu tô gravando Eu falo que eu não tô, não Mas todo mundo sabe que eu tô Corre, dá uma bala e corre Porque tem nego voando ali em cima do bagulho Caralho, tu me atingiu de onde? Meu amigo Acho que eu vou jogar de MK, hein, mano Jogar de Python mais não Mais da hora da casta Esse minix é pesado pra porra, velho Podia ser mais levinho Tão maneiro Ah, eu tequei com a cara lá na frente, velho Ah, eu tequei com a cara lá na frente, mano Pegou o cara que eu tequei Ai, a bala Mano, é O nego aqui é muito bom, cara É impressionante Ainda bem que o mesmo cara que eu pego na DM Eu ganho no camp, né Sem que ir parpar Tô brincando, tô brincando Eu errei a cabecinha daquele molequinho ali Sai da frente, porra Ui, rapaz Tô com aquela bala lá na frente Vou botar pra minha pai, tá dando azar Vixe, eu tô 8 barra 7, mano Tô dando Eita, nós 8 barra 8 Dá a cara, dá a cara Aí, o cara dá a cara Eu erro ainda Vou ficar cravado aqui, mano Na base Vou avançar, não Tá muito bom Dá a cara ali, dá a cara ali Ah, mano Olha isso, cara Ah, mano, olha isso, cara Um cara aqui na esquerda Ai, mano, pela... Porra, MLG Tá difícil, já estamos negativos Já no barra 10 É triste demais Dá a cara aí, dá a cara Ai, errei o último Ai, fudeu Aqui é ALP, LMSSS Mano, não é... Ai, caralho Eu tiro a mira e o cara aparece, mano Não é nem a parada de errar tiro aqui, mano É porque os caras dão uma bala que você nem vê Ah, era pra CPS, hein Jogo maldito 15 barra 2 só, mano Hum, passou de barra as pernas, rapaz Ah, fiquei lá no meio também, né Olha essa faca Porra Apareceu dois caras ali Sabiam nem que eu atirava Começou os carinhas de dual Aqui é o servidor da dual, mano Que é o servidorzinho da dual Hum, caralho Ah, cara aí Errei Sete minutos Não tem 30 kills Para de piscar, para de piscar Caralho, para de piscar Deixa eu voltar pra CPS 17 barraquinhos Mas não vou conseguir fazer primeiro nunca Primeiro tá com 25 Vou ficar só cravado aqui também Fazendo freio Foda-se Nossa, eu roubo o cara de lado Puta merda Ai, eu tomei lá Eu roubo o cara de lado É a She-Tech A She-Tech Tá dando azar Vou excluir essa porra da minha cor O cara fazendo pre-fire ali Fodido Mano, eu toquei com a cara na frente Eu acho, hein Vamos ver se eu ganho assistência Não morreu até agora, não Será que eu vou ganhar assistência? Não sei Não vou não Acho que eu não takei não Não faz pre-fire não Caralho, tomei de lado Tomei de costa De da frente Aí fodeu Ah, fizemos 20 frags só, mano Mas tá bom essa foda Servidor Maldito aqui Eu vou matar esses caras aqui na fight agora Ai, ai, ai É de fight ou vai? Hum, eu ia dar guys naquele cara 21 barra 18 Tá uma porcaria, né Uma porcaria Servidor só tem Cara bom Rapaziada, se gostou do vídeo Deixa o like Se não gostou Foda-se É impossível Você jogar nesse servidor aqui É impossível Não me peça pra jogar aqui de novo E inscreve no canal E não esquece de comentar, hein